Olá meus amores lindos do meu coração, bom dia, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog. E gente, ontem chegou a minha escrivaninha barra penteadeira, eu desmontei ela aqui na sala, eu quero muito montar ela. Ela tá aqui ó, e eu já peguei o manual de instrução já ó, e velho, gente, vou falar pra vocês, não faço a mínima ideia por onde começar. Tá, eu nem vou começar a me atrever a montar, porque daqui a pouco eu vou sair, gente, que eu vou no dentista, e aí eu não vou nem me atrever aqui. Atrever, atrever, ah, sei lá como é que fala. Enfim, gente, eu tenho que montar isso daqui, eu vou montar, vou mostrar pra vocês, vou tentar, se eu não conseguir eu vou ter que chamar ajuda, gente, mas me dá uma vontade de chorar, porque é nessas horas que a gente vê onde o bicho aperta, assim, os desafios de morar sozinha, de estar sozinha. Sabe? Porque daí é só você, você e você, e você tem que se virar, igual o fogão. Eu achei que eu ia dar conta de instalar o fogão, fui lá e consegui, fiquei orgulhosa de mim depois. Agora eu tô com esse sentimento de potência, mas eu vou conseguir, eu tô com vontade de chorar, porque... Ai, é difícil, não é fácil, mas enfim, aí por tudo eu já quero chorar, porque... Ai, gente, deixa eu tomar um banho, me ajeitar, e o ruim é que ela tem tampa de vidro, aí uma tampinha dela vem quebrada aqui, ai, que raiva. Mas enfim, eu vou ver aqui como que faz, como que a gente vai fazer, e... Depois que eu esturei a cabeça, eu acho que vai dar bom, vai dar certo, no final vai dar certo. É porque ainda não chegou no final, por isso que não deu certo, quando chegar no final vai dar tudo certo, e é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, essa é a tampa de vidro, ó, uma das tampas, e aquela lá tá bem quebrada, ai, gente, vou falar pra vocês. Aí a escrivaninha, gente, ela é assim, ó, montada. Aqui a escrivaninha que é a penteadeira, o objetivo é tirar aquilo lá, ó, e tirar esse armário também. Vou tentar reduzir o máximo de coisas possíveis, o que eu não uso, jogar fora, e tirar esse armário daqui também. Então, vamos ver. Eu vou tentar montar ela, ai, depois eu carrego ela pro quarto, que eu acho que vai ser mais fácil. Ela é tipo um INL, e é bom que já fica bom pra mim estudar, porque aqui não dá pra não fazer nada, né, porque aquilo lá foi um improviso, né. Então, é isso, gente. Então, pessoal, acabei de voltar do dentista, tava lá no dentista, fui no mercado, comprei uma caixinha de leite, três refrigerantes, coloquei o aparelho, ó. Não tô sentindo dor, como eu acho que, ai, como eu acho que eu já usei bastante tempo, então, não me incomoda, sabe. Então, eu não tô assim, ai, tá seco, tá me incomodando, não tá, por enquanto não tá, tá de boa, tá tranquilo. Eu até pedi pra ele colocar já logo embaixo, mas ele falou, não, melhor não. Mas ele falou, porque tem a possibilidade, você pode colocar tudo junto no mesmo dia. Mas ele falou, melhor não. Ai, eu escolhi esse daqui, ó. Um azul celeste, bebezinho. Ai, segunda-feira ele vai colar o de baixo. Ai, já coloca a banda lá atrás. Mas, eu não sei como que é o nome disso daqui. Antigamente, uma vez, quando eu coloquei, eu tive que usar espaçador. E é horrível, dá bastante, a gente não precisou. Ai, tá de boa, gente, tô tranquila. E é isso, gente. Ai, eu tenho que colocar o aparelho aqui de novo. Que eu tô com reabsorção óssea. Eu li pra vocês tudo lá, então... É isso. Ai, agora eu vou tentar ver se eu consigo montar essa penteadeira. Mais tarde eu quero ir pedalar, depois ir pra academia, que ontem eu não fui. Ontem eu fui trabalhar de noite, fui pra sala de parto. Fui ajudar no centro cirúrgico. Ai, depois acabou que o neném nem nasceu de cesárea. Foi normal. Ai, teve que arrumar a sala de parto normal. Porque as salas são diferentes. Mas, enfim, é isso. Gente, ai, tô passando mal. Eu cheguei do pedal, fui na academia, não gravei nada pra vocês. Eu não consegui montar minha escrivaninha. Enfim, o Emerson vai vir me ajudar. Não sei que dia, mas ele vai vir aqui me ajudar. E eu não tô me sentindo bem, então... Eu pedi um lanche pra mim, porque eu não comi nada. Quer dizer, eu comi, sim. Eu comi. Nossa, mas eu tô com uma queimação no meu estômago, que vocês não fazem ideia. Uma queimação muito... Não sei se é porque ontem eu comi pimenta. Porque ontem eu fui na casa de uma colega minha e ela colocou pimenta no macarrão. Eu não sei se é por causa da pimenta, se é por causa do aparelho. Mas, enfim. Não tô me sentindo bem. Ai eu pedi um lanche pra ver se passa. Isso, porque eu também não tomo alimento. Faz dias que eu não me alimento direito, gente. Tem dias mesmo. Então eu pedi um lanche pra ver se eu como um lanche. Eu vou tomar um banho agora. E daqui a pouco eu volto aqui pra finalizar o vídeo. Que eu não tô me sentindo bem. Eu tenho até uma louça pra me lavar. Mas eu não vou lavar, gente. Eu vou comer o lanche. E vou ir dormir. E vou ir me deitar já. Gente, eu não tô comendo nada saudável hoje. Tô com preguiça de cozinhar pra mim. E acho que eu tô precisando comer alguma coisa forte. Faz dias que eu não como. Depois eu vou ter que limpar. O negócio é limpar esse aparelho depois, né, gente? Nossa senhora. Mas, enfim. Vou comer aqui. Gente, bom dia. Agora é 13 e pouquinho da manhã. Eu perdi o sono. Então, como daqui a pouco eu já tenho que levantar. Eu já aproveitei e já acordei. É 13 e 40, na verdade, agora. É. 13 e 40. E eu vi que eu gravei muito pouco pra vocês ontem. E é porque eu acho que... Eu tô desacostumada, gente. Vocês relevem que... A gente vai conseguir voltar de novo com essas rotinas de gravação. Mas, enfim. É porque eu... A gente esquece mesmo. Então, eu tô com essa voz de recém-acordada. Minha voz de recém-acordada. Vou guardar essas sacolas aqui no lugar. Vou tomar um leite com café. Vou ver se eu vou levar uma fruta hoje pro trabalho. E é isso, gente. Super tranquilo. Super tranquilo mesmo. Tá. E o aparelho não doeu. Achei que eu e a mãe ficam com a boca doída, cortada. Mas, não. Tá de boa. Tá tranquilo. Tô até achando estranho aqui. Eu achei que ia doer mais. Mas, até que não tô dando. Tá de boa. E é isso, gente. Então, pessoal. Então, pessoal. Preparei meu café. Eu vou comer alguma coisinha. Porque eu não sei se eu vou conseguir comer coisa mais dura lá no hospital hoje. Então, preparei meu leite com... Eu já coloquei a creatina. Acabei colocando. Não ia colocar. Não ia tomar agora, mas eu já vou tomar já. E preparei minha fruta. Aí, minha fruta. Eu já joguei granola, canela e crabo em pó. E whey protein, tá? Mamão e uva que eu coloquei aqui dentro. E agora eu vou comer um pouco de mamão com granola. E canela e crabo em pó. Esses potes tudo aqui. Como eu pego o plantão... Pera lá. A câmera parece que tá meio embaçada. Esses potes aqui. Como eu pego o plantão da minha mãe. Eu vou levar. Tem mais aqui, ó. Eu vou lavar. Porque ela manda fruta pra mim toda cortada. Minha mãe é um anjo na minha vida, gente. Sério mesmo. Ela tá sendo um anjo na minha vida. Ela manda fruta toda cortada pra mim. Ela faz a comida pra mim. Tá mandando. Tá trazendo. Nossa. Não sei nem como agradecer. Ainda mais por essa fase que eu tô passando. Que eu tô bem desanimada com as coisas. E é isso, gente. Vou me alimentar aqui. Aí depois eu converso com vocês. E, gente, por que que eu falo que às vezes eu tô desanimada? Porque, assim, às vezes eu tô desanimada. Tem dias que eu tô muito bem, assim, emocionalmente. Tem dias que eu foco só em mim mesmo. Mas tem dias que não dá pra não pensar nas coisas. Tudo que já aconteceu. Eu penso muito das coisas que eu não consegui realizar ainda. E isso me dá muita ansiedade. Porque eu fico pensando. Nossa, já vou fazer 30 anos. Ainda não cheguei em nenhum objetivo de vida. E tô... E às vezes eu me sinto parada, assim, sabe? Então eu fico um pouco chateada com isso. Porque a gente, no fundo, no fundo, todo ser humano sabe do nosso potencial. Que a gente consegue ir bem mais além do que se pode. Mas às vezes, pela zona de conforto, pelo comodismo, pelo medo, a gente acaba que não deixa de ir. A gente prefere ficar em algo seguro, né? Então... Mas no fundo, no fundo, a gente sabe. Mas a gente tem medo, às vezes, de seguir em frente. Tem até uma frase da Clarice Lispector. Que diz bem assim. Poucas pessoas têm a coragem... A coragem... Ó, prestem atenção, gente. Que é muito forte essa frase. Se você conseguir entender e compreender, ela vai valer pra vários sentidos da sua vida. Desde emprego, desde relacionamento, desde você pessoal com a sua família, tudo, ó. Poucas pessoas têm a coragem de ser feliz. Por quê? Às vezes, a gente tá num serviço, num trabalho que não é o que a gente gosta, mas a gente não tem coragem de sair e fazer o que a gente gosta e ser feliz. Dá medo. Às vezes, a gente tá num relacionamento. Esse relacionamento não é bom, não faz bem pra você, não te acrescenta em nada. Mas pelo comodismo, pelo medo, por causa da rotina, que vai mudar tudo. Você não tem a coragem de abandonar esse relacionamento e ser feliz. De verdade, procurar um novo amor, procurar uma nova pessoa. Então, essa frase pesa bastante quando você consegue compreender. E é isso, gente. Vou tomar meu café da manhã. Daqui a pouco vai ser 4 horas da manhã. Ainda tem que dar papá pra Chloe. Eu quero ver se... Hoje de noite eu vou lá pegar um secador na casa da minha amiga. Pra mim poder dar banho na... Ó. Pra mim poder dar banho nela quinta-feira. Que tá precisando. E essa sexta-feira é meu aniversário, gente. Fazer 30 anos. Trinta anos, gente. Me assusta um pouco. Trinta anos. 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 Tchau. 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 R$4.40 da manhã. Eu lavei a louça, acabei de dar comida pra Chloe, pra Nina. Recolhi o lixo pra me poder levar. Meu lanche tá pronto Vou guardar aqui na bolsa Senão eu não esqueço E é isso, gente Vou tomar um banho Me... Na verdade, acho que eu deveria Lá embaixo levar os lixos primeiro Nossa, 4h40 da manhã Vou levar lixo, mas acho que é isso que eu vou fazer Porque depois eu vou tá limpa, né? Aí vai carregar lixo Limpando não vai dar muito certo, não Acho que eu vou fazer isso agora rapidão E depois disso eu vou tomar um banho E já volto aqui pra falar com vocês Acho que eu vou ter que passar uma maquiagem, gente Minha ferida tá sarando agora Então, gente, terminei de me arrumar Pra ir trabalhar Passei uma maquiagem, mas não... Meu rosto tá bem feio Tô com uma ferida aqui Tô cheia de espinha Não... Não tô me amando hoje Meu rosto tá bem cheio de espinha mesmo Mas enfim, gente Tô pronta, ó Vou encalçar o meu crocs Que tá lá fora E vou ir trabalhar, tá bom? E é isso Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo é do meu aniversário E é isso, gente Big mega beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau